Saí de casa Deixei meu pai querido Fui em busca de grandeza Acabei arrependido Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Dizias que neste dia Ias lembrar-te de mim O mundo estava a olhar-te E tu nem aí Sempre que a terra girar No meu pensamento Tu irás permanecer Podes ter certeza O meu amor foi embora Nunca mais a vi passar O meu coração ainda chora Quando penso em ti Quando penso em ti Agora andas na vida louca Pensas que é o melhor para ti Tratavas-me mal E eu só queria estar contigo Dei-te o que eu podia E tu nem me deste um sorriso E agora queres voltar Agora queres voltar Trabalhava o dia inteiro Para poder dar-te o carinho Que eu queria Coisa mais simples do mundo E tu sempre a negar E tu sempre a negar Agora dizes que queres voltar Não estou aqui Para te aturar Não vales nada Agora dizes que queres voltar